O programa Apol nos levou até à Lua, isso alterou a nossa perspetiva para sempre. Pela primeira vez, pudemos admirar a Terra-mãe à distância. Esta imagem fez-nos compreender que o nosso planeta azul e branco é uma porção única no espaço cósmico. À medida que os telescópios ampliam a nossa visão muito para além do Sistema Solar, começamos a entender que o nosso mundo faz inevitavelmente parte de uma galáxia tempestuosa e criativa. Uma nova perspetiva começa a emergir. A galáxia conduz o nosso sistema climático por formas que só agora começamos a perceber completamente. Durante mais de uma década, o físico dinamarquês Henriks Vensmark tem trabalhado numa nova teoria acerca do clima. Esta teoria vai alterar a nossa compreensão sobre as mudanças climáticas. Os processos que ocorrem no nosso universo, desde a explosão de estrelas, às dramáticas mudanças na atividade solar, afetam-nos muito mais diretamente do que alguma vez sonhámos. Ao longo dos anos, temos seguido Vensmark na sua luta para ser ouvido numa comunidade de meteorologistas resistentes à ideia de que as atuais mudanças climáticas podem ter causas naturais. O fato é que as nuvens e o vapor de água produzem um maior efeito de estufa no clima da Terra. Os segredos podem ser encontrados nas nuvens que diariamente se veem nos nossos céus. Numa época em que todos falam do dióxido de carbono, as nuvens constituem um importante fator nas nossas mudanças climáticas. O mistério das nuvens O mistério das nuvens A Terra seria totalmente diferente, e mesmo as pequenas mudanças na cobertura de nuvens pode alterar o clima da Terra. Assim, entender as nuvens é um ponto muito crucial. A simples ideia de que os processos no espaço, e não apenas os processos na Terra, podem ser importantes para o clima é muito fascinante. Em 2005, encontramos de facto provas experimentais de que o Sol e a galáxia estão mesmo a determinar o clima na Terra. Mas por alguma razão, nenhum diário científico quer publicar isto. Foi uma grande desilusão para mim e para a minha equipa. Há um problema que sempre nos acompanhou. As novas ideias raramente são bem-vindas para a ciência, sobretudo quando uma pessoa jovem e desconhecida na área propõe uma qualquer ideia radical. pode vir a ter muita dificuldade em vê-la publicada. A conclusão parece ser a de que, em vez de considerarmos as nuvens como um resultado do clima, é de facto ao contrário. O clima é que resulta das mudanças nas nuvens. A primeira vez que tive uma ideia sobre a importância das nuvens no clima terrestre foi quando o meu chefe, Eichel Fritz Christensen, fez uma descoberta em que chegaram a uma bela correlação ou entendimento entre a atividade solar e as temperaturas terrestres. O entendimento era tão bom que não podia ter sido acidental. E isto constituiu, de facto, uma enorme inspiração para tentar perceber e usar as nuvens como parte da explicação. Usa as nuvens como parte da explicação. Quando publicámos isto, em 1991, estávamos numa época em que toda a gente acreditava que o aquecimento ocorrido durante o século era sobretudo devido ao aumento da dióxido de carbono, os gases de efeito de estufa provocados pelo homem. Assim, quando a comunidade científica viu esta perfeita correlação entre as alterações na atividade magnética solar e a temperatura, ficou muito surpreendida. O que víamos era que, quando a atividade magnética solar era maior, a temperatura da Terra subia. Ninguém tinha uma resposta sobre qual o mecanismo que poderia provocar isto. Sabíamos que, de algum modo, a atividade magnética solar tinha de ter influência no clima da Terra, direta ou indiretamente. Mas o modo como isto se processava era um autêntico mistério científico. Contudo, um dia alguém entrou no meu gabinete e falou de raios cósmicos. Quando ouvi estas palavras, raios cósmicos, imediatamente pensei numa experiência que tinha feito no liceu em que tínhamos o que era designado por câmara de nuvens. Dentro da câmara de nuvens, tínhamos super saturado o ar e quando as partículas dos raios cósmicos passavam através dele, criaram uma corrente de cutículas como se fosse uma pequena nuvem. Com esta imagem na cabeça pensei e se os raios cósmicos forem responsáveis pela formação das nuvens e se o Sol, com o seu campo magnético, for capaz de alterar a cobertura de nuvens na Terra? Nesse caso, teríamos a explicação perfeita sobre como o Sol seria responsável pelo clima através das nuvens que todos os dias vemos no céu. Não conseguimos ver nem sentir os raios cósmicos, mas eles são soltos sempre que uma estrela se extingue numa explosão, dando origem a uma supernova. Sendo partículas atómicas com enorme energia, elas atravessam a galáxia à velocidade da luz. E alguns dos raios bombardeiam a Terra. Mas o Sol combate os raios cósmicos e controla o número daqueles que atingem a atmosfera. Para descobrir se os raios cósmicos afetam as nuvens, comecei a olhar para os dados. Recolhi dados de satélite sobre a variação das nuvens na atmosfera e comparei-os com as variações na intensidade dos raios cósmicos. Havia uma maravilhosa e clara correlação que me surpreendeu ainda mais do que eu tinha sonhado. A curva vermelha é dos raios cósmicos. Eis a variação. E a curva azul é das nuvens. Significa que os raios cósmicos estão a afetar o clima da Terra. Isso é uma ideia fascinante porque significa que o espaço é muito diretamente revelante para nós. Os campos magnéticos que emanam do Sol mais do que duplicaram nos últimos 100 anos. Em resultado disso, a atmosfera foi atingida por menos raios cósmicos e menos nuvens se formaram. A consequência foi uma Terra mais quente. Quando um forte campo magnético emana do Sol, a Terra é atingida por menos raios cósmicos. Isso significa que há menos nuvens para nos arrefecer. Mas um Sol preguiçoso com um fraco campo magnético deixa passar mais raios cósmicos vindos das estrelas e na atmosfera eles formam mais nuvens. É assim que as estrelas e o Sol controlam a nebulosidade terrestre. A sugestão feita por Sven Zmarck na Dinamarca sobre este efeito dos raios cósmicos foi realmente muito importante. Ele baseou-se na notável correlação entre a cobertura de nuvens em todo o mundo e a intensidade dos raios cósmicos. A grandeza desse efeito, se as especulações forem corretas, poderiam sugerir que esse efeito é tão poderoso como o atual efeito de estufa ou as variações na luminosidade solar. Obviamente, resta provar se esse efeito é válido, mas é uma grande contribuição para todo este processo e tem de ser investigado com muito cuidado. Esta ideia da modulação dos raios cósmicos sobre a cobertura de nebulosidade é provavelmente dos mecanismos mais interessantes hoje em dia. O que foi descoberto com estes resultados da pesquisa feita na Dinamarca é uma muito boa correlação entre as nuvens e a modulação dos raios cósmicos que temos vindo a medir desde há cerca de 50 anos. Isto revela que o campo magnético do Sol é muito importante neste processo e é assim que podemos compreender o ciclo solar e como o Sol se alterou a longo prazo. Sabemos que o campo magnético do Sol se intensificou e sabemos que o Sol está cada vez mais ativo. A atividade nos últimos 100 anos praticamente duplicou. Se o trabalho de Sebence Mark for confirmado, isto é, se ele tiver razão com esta ideia, acho que isso terá um enorme efeito em toda a discussão sobre o clima, visto as nuvens terem tanta influência nas mudanças climáticas ou em impedirem a radiação. Agora é importante fazer pesquisa para compreender o mecanismo. Por isso penso que devíamos encarar isto muito seriamente e tentar entender este mecanismo. Quando apresentámos os nossos resultados em 1996 em Birmingham, estávamos obviamente muito entusiasmados, mas para nossa grande surpresa, eles foram recebidos muito negativamente. E a única coisa que tínhamos feito foi apresentar um resultado científico que mostrava que o Sol, ao atravessar as nuvens, podia ser muito, muito importante para o clima. Claro que houve uma reação do Painel Internacional sobre as Mudanças Climáticas, o Painel das Nações Unidas. Bert Bolin, que era o diretor científico na altura, considerou-nos irresponsáveis por afirmarmos que, para além do CO2, havia outra razão mais importante a influenciar as alterações climáticas. Não há dúvida de que o Sol afeta o clima. Toda a comunidade meteorológica realmente detestou a ideia de que o Sol teria um impacto muito importante sobre o clima. Isso foi encarado como uma catástrofe. Fiquei, de facto, chocado com as reações que tivemos. Nos últimos 25 anos, o CO2 tem sido a teoria dominante para explicar todas as variações climáticas. No entanto, se olharmos para o clima em termos históricos, não há qualquer espécie de dúvida de que o Sol tem sido extremamente importante e não podemos ignorá-lo. Estamos no Mar Morto e vamos para um local chamado Naal Perazim, que é um dos melhores sítios para observarmos as variações climáticas. As pessoas têm o conceito de que o Sol é aquela bola de gás constante que não faz absolutamente nada. Isto é errado. Na verdade, o Sol pode, por vezes, ser até bem ativo. É esta atividade solar a natureza dinâmica da atividade solar que afeta os ventos solares e os raios cósmicos, o que acaba por influir no clima aqui na Terra. As variações climáticas nas últimas décadas, séculos, no último milénio, podem ser constituídas a partir de muitos locais pelo mundo fora. Cá estamos nós no Mar Morto. Há 20 mil anos, o nível das águas era muito superior do que a que vemos. Todos os anos eram deixados sedimentos no fundo do lago. Aqui podemos, de facto, ver esses sedimentos anuais. Basicamente, no inverno, os sedimentos escuros são depositados e no verão são os sedimentos claros. Assim, a relação entre as bandas escuras e clara conta-nos uma história climática, isto é, diz-nos que o clima sofreu variações ao longo dos anos. Nestas escalas temporais, ao longo de séculos e de milénios, podemos reconstituir o que o Sol fez utilizando isótopos cosmogénicos de carbono 14. O interessante é que o carbono 14 é diretamente formado por raios cósmicos. Assim, este e outros resultados de todo o mundo dizem-nos que o Sol está a afetar o clima. o clima. O Sol Esta relação entre a atividade solar e o clima da Terra não é hipotética. Podemos ver nos registros que quando o Sol estava mais ativo, vemos de facto que o clima era mais quente aqui na Terra e vice-versa. Há 300 anos, por exemplo, o Sol não estava tão ativo e estávamos no auge da pequena idade do gelo, quando havia frio em muitos locais da Terra. Há mil anos, o Sol estava ativo, tão ativo como hoje, e havia calor em todo o lado. Os vikings conseguiram cartografar toda a Grunlândia, visto que a costa norte não estava gelada. Hoje em dia, a maioria das pessoas pensa que o clima muda devido ao CO2, mas estão erradas. A maior parte do aquecimento ao longo do século XX foi devido ao Sol. O Sol Se olharmos para a Terra, a partir do espaço, veremos que cerca de 60% a 70% está coberta por nuvens. Se passarem mais raios cósmicos, teremos ligeiramente mais nuvens. E podemos imaginar o contrário. Se houver menos raios cósmicos, teremos menos nuvens. Em vez de pensarmos nas nuvens como uma consequência do clima, a verdade é que o clima resulta das nuvens, pois estas estão às ordens das estrelas. Se houver menos raios, teremos as ordens das estrelas. Após termos descoberto a relação entre os raios cósmicos, e as nuvens, apenas sabíamos que era uma cobertura nebulosa, mas eu tinha de descobrir de que tipo de nuvens se tratava. A certa altura, tornou-se possível, com novos dados, investigar exatamente isso. Na altura, tive a ajuda de Nigel Marsh. Ele ajudou-me a analisar estes dados. E, para nossa grande surpresa, descobrimos que a relação se encontra, de facto, nas nuvens baixas. Por isso, parece que os raios cósmicos estão a mudar as nuvens baixas. Certo, falamos mais tarde. Adeus. São ótimas notícias para toda esta ideia. Quando obtive este resultado, vi que a correlação era muito melhor do que tinha sonhado. Se diminuirmos a quantidade de nuvens baixas, haverá mais calor no sol. Sobretudo, neste novo trabalho, verificamos que são apenas as nuvens baixas que mudam, o que é muito interessante. Ainda falta um mecanismo para explicar isto, e agora é importante fazer uma pesquisa para tentar compreender este mecanismo. Há uma grande porção de nuvens baixas responsáveis por grande parte do arrefecimento causado por esta na velocidade. O motivo pelo qual as nuvens baixas são tão importantes é que elas, de facto, refletem muita da luz solar para o espaço. Sabemos isso devido ao facto de viajarmos de avião. Vemos aquelas nuvens monotónicas sobre os oceanos. São brancas porque refletem a luz do sol para o espaço. Podemos imaginar que, se alterarmos o volume de nuvens baixas, alteramos a quantidade de energia que é recebida pela superfície. Isto quer dizer que as nuvens baixas exercem um forte efeito de arrefecimento no clima da Terra. Assim, se houver mais nuvens baixas, o clima fica mais frio. Se houver menos raios cósmicos, teremos menos nuvens e a Terra ficará mais quente. Quer dizer que, com os dados do ISCCP, são os infravermelhos que temos estado a ver. Quando pela primeira vez ouvimos falar sobre o trabalho de Henrique Svensmark, para começar, ficámos interessados em saber como os aerossóis, que são partículas muito pequenas, são produzidos na atmosfera terrestre. Isto é importante, pois todas as nuvens são formadas a partir de partículas da aerossol que se encontram na atmosfera. Em relação ao trabalho que fizemos, o que descobrimos foi que os raios galactocósmicos são capazes de modular os aerossóis ou as pequenas partículas na camada inferior da atmosfera. De facto, podemos demonstrar que os aerossóis produzidos pelos raios galactocósmicos são significativamente modulados na camada inferior que contém estas nuvens e que produzem um efeito de arrefecimento na Terra. O que não compreendemos neste momento é exatamente como e por que motivo se formam. Cada gotícula de uma nuvem é formada inicialmente a partir de uma partícula no ar. Assim é absolutamente crucial compreender como essas partículas aparecem e quais são as suas propriedades. De outro modo, jamais poderemos compreender as nuvens e o seu comportamento. E é ali que podem, de facto, estar os raios cósmicos. O que fazem os raios cósmicos quando penetram a atmosfera terrestre? Produzem pequenos iões. Queremos que essas pequenas cargas ajudam a formar estas partículas ou aerossóis na atmosfera terrestre. Enquanto que a maioria das pessoas pensaria que, como existe água na atmosfera, naturalmente que existem nuvens, isso não é verdade. O único modo das nuvens se formarem na atmosfera, na nossa atmosfera, em condições normais, é condensarem-se numa partícula de aerossol que exista no ar. Cada gotícula é formada inicialmente a partir de uma partícula no ar. Todas as nuvens são formadas a partir desses aerossóis. Assim é absolutamente crucial compreender como essas partículas aparecem e quais são as suas propriedades. Doutro modo, jamais poderemos compreender as nuvens e o seu comportamento. Na ciência, não é suficiente ter uma boa teoria. Também são precisas algumas experiências para apoiar as ideias. Eu estava muito determinado em efetuar uma experiência para mostrar que existia esta relação entre raios cósmicos, formações de aerossol e nuvens. Vou falar sobre raios cósmicos. São partículas carregadas com muita energia. Entram na atmosfera terrestre e até podemos medi-las. Assim, quando a atividade solar atinge o seu pico, verão que não temos tantos raios cósmicos a entrar na atmosfera. Isto deve-se ao facto de o Sol ter agora um forte campo magnético. É muito difícil para as partículas do espaço galáctico entrarem no sistema solar. Deste modo, parece haver um acordo entre as mudanças da atividade solar e as mudanças climáticas. O que precisamos mesmo é de algumas provas experimentais que possam dizer se sim ou não existe alguma relação? Como é que isso funciona? E temos muita sorte, pois parece que uma tal experiência vai mesmo ter lugar. gostaria apenas de dizer que a experiência foi totalmente mal concebida e revela uma absoluta falta de conhecimentos elementares sobre o comportamento das nuvens. Por isso, seja como for, que em que haremos a experiência, ela foi mal concebida e não nos dirá absolutamente nada do que se passa na atmosfera. Discordo totalmente, mas devo dizer que as pessoas envolvidas são peritas em aerossóis e química atmosférica. Por isso, sabem o que estão a fazer. sei que vão discordar do nosso ponto de vista. É verdade que há diferentes pontos de vista, mas esse é muito extremista. Tenho dado muitos seminários em que as pessoas ficam muito empolgadas e me dizem que o que estou a fazer é uma total perda de tempo. Já leu-me o livro? Eu conheço o seu livro. Então não devia discutir comigo sobre a física das nuvens. Não? Tudo isso está mal concebido. Nem um único foi capaz de me dar quaisquer motivos em termos de ciência que me fizessem pensar que não havia qualquer questão científica para investigar. Qual o objetivo dessa experiência? Tem-se escrito muito sobre a verdadeira origem do núcleo e do condensação das nuvens, como são formadas. Bom, e sabemos nós. Não, segundo estas pessoas, não sabemos. Meu Deus, nesse caso, tem de ler o que existe escrito sobre isso. Eu tinha uma teoria. Por isso, achei que devíamos fazer uma experiência em Copenhaga que mostrasse se a minha ideia estava certa ou errada. infelizmente, acabou por ser bem mais difícil do que eu esperava. De facto, comecei tudo isto sem fundos, mas continuei na esperança de que em algum momento conseguíssemos o dinheiro para o apoio. Construir o laboratório, fazer a experiência, arranjar os fundos, tudo isto levou, de facto, quatro anos. A ideia desta experiência é investigar qual o papel dos raios cósmicos e a ideia é a de que, no final, sejamos capazes de imitar os processos que têm lugar na atmosfera real. Assim, esta câmara foi construída de tal modo que possamos controlar os iões dentro dela e possamos revelar pela primeira vez como os iões são importantes na formação de novos aerossóis, e, finalmente, de novas nuvens. A motivação para esta experiência foi, de facto, tentar compreender por que motivo parece haver esta relação entre a atividade solar e o clima da Terra. Todo este alvoroço político à volta do aquecimento global é irrelevante para a ciência. e o tipo de experiência que estamos a fazer torna-se necessária, pois aumentará a nossa compreensão sobre um dos processos mais importantes que se passam na nossa atmosfera, e que é a formação das nuvens. No início, fiquei interessado no assunto quando um colega meu da Alemanha me perguntou sobre quais os efeitos das supernovas na vida da Terra. Decidi dar-lhe uma resposta séria. Procurei literatura sobre isso e encontrei acidentalmente os resultados de Henrik Svensmark sobre os raios cósmicos e a cobertura das nuvens. Por isso, decidi que, se esta hipótese estivesse correta, isto é, que os raios cósmicos afetam a cobertura das nuvens e o clima, isso significaria também que as variações não originadas pelo Sol, mas sim em toda a Via Láctea, afetariam de igual modo o clima da Terra. Desde criança que me interesso pela astronomia, por isso me tornei um astrónomo. Em criança nunca imaginei, quer dizer, sempre admirei esta Via Láctea, o facto de podermos estar às escuras à noite e ver esta bela galáxia em que vivemos. Nós vivemos de facto nela. Faz parte de nós e influencia-nos. Influencia o clima aqui na Terra e temos de ter isso em conta se quisermos compreender as anteriores alterações no clima. O que é fascinante é que a Via Láctea que nos parece muito longínqua não está tão longe assim. Nós fazemos parte dela e a relação entre a Via Láctea e nós são os raios cósmicos. O sistema solar entra e sai dos braços espirais que são as regiões onde temos as novas estrelas. Elas são também das estrelas mais densas que têm uma vida curta e explodem em supernovas. e isso significa que há mais raios cósmicos à medida que avançamos nos braços espirais. Se olharmos para a Via Láctea de cima vemos quatro braços espirais vista a Via Láctea ser uma galáxia de braços espirais. Assim temos quatro braços espirais. Estamos localizados aqui numa pequena enseada. rodamos à volta do Sol uma vez por ano mas todo o sistema solar roda à volta da Via Láctea uma vez em cada 250 milhões de anos e superfaz um ano galáctico. O que isso quer dizer é que a cada 150 milhões de anos passamos por um braço espiral diferente da galáxia e o clima arrefece entre 5 a 10 graus. Quando estamos fora do braço espiral fica mais quente. agora estamos neste pequeno pico por isso estamos a sentir tempo frio. Quando entramos num braço espiral da galáxia veremos mais raios cósmicos a atingirem a Terra mais ionização atmosférica mais núcleos de condensação de nuvens e por isso mais nuvens de baixa altitude ou para ser mais preciso nuvens de baixa altitude mais claras que refletem melhor a luz solar e arrefecem a Terra. Assim, a conclusão é de que quando entramos num braço espiral da galáxia devemos esperar temperaturas mais baixas. Há 100 milhões de anos estes penhascos faziam parte do solo oceânico. A Terra, nessa altura, estava entre braços espirais da galáxia. Toda a Terra estava mais quente. Tínhamos dinossauros a apanhar banhos de sol no Alásco e na Antártida. Há cerca de 70 milhões de anos começámos a aproximar-nos e entrámos no braço espiral de Sagittário. A Terra ficou exposta a um maior fluxo de raios cósmicos devido a todas as estrelas que nos rodeavam. Este maior fluxo de raios cósmicos foi responsável pela formação de mais nuvens e condições mais frias aqui na Terra. os lençóis de gelo que se formaram mais tarde empurraram todos os penhascos para fora da água como se fossem escavadoras e encresparam a paisagem. Por isso, o que vemos aqui nos penhascos é um bom exemplo de condições quentes por um lado. Quando os penhascos se formaram as condições frias geladas que temos hoje são responsáveis pelas condições de elevação destes penhascos. Pode parecer estranho para a maioria das pessoas que estejamos hoje a falar sobre condições gélidas, mas se virmos numa escala temporal mais vasta, percebemos que na maior parte da história da Terra não tivemos quaisquer coberturas de gelo ou estêmulas. Há 450 milhões de anos tínhamos condições muito frias aqui na Terra. No entanto, tínhamos 10 vezes mais CO2 na atmosfera. Assim, é óbvio que o CO2 não é a principal influência no clima. Pelo menos não o era nessa altura. Quando falamos sobre alterações climáticas nestas escalas temporais, essas mudanças são muito mais dramáticas do que alguma vez assistimos na nossa história. quando estamos entre braços espirais, parece que estamos num período mais quente, designado por estufa, e a maior parte do gelo pura e simplesmente se derreteu. Não há gelo nenhum. Nos braços espirais, metade da superfície terrestre está simplesmente coberta por gelo e as alterações climáticas são muito mais dramáticas do que tudo o que temos visto recentemente. No último bilhão de anos, a Terra passou por períodos de frio e períodos de calor, mas os períodos de frio estão sincronizados com os dados astronómicos que nos dizem quando é possível que tenhamos passado pelos braços espirais da galáxia. Em determinada altura percebi que podemos de facto reconstruir o fluxo de raios cósmicos através destes meteoritos de ferro. Os meteoritos de ferro, depois de se desprenderem dos asteroides, ficam expostos aos raios cósmicos no sistema solar durante centenas de milhões de anos. O que descobrimos é que, por um lado, este fluxo de raios cósmicos muda, como seria de esperar pelos dados astronómicos, e por outro, também muda exatamente em sincronismo com as variações climáticas que conseguimos reconstruir através dos dados geológicos registados. Tenho trabalhado toda a vida em questões relacionadas com o ambiente, e eis um dos maiores problemas e questões, como era o clima e como é que a temperatura da água do mar se alterava. Trabalhámos com fósseis, como este, chamado brachiópode. Estas conchas registram as temperaturas de oceanos passados. Quando se formam, refletem a temperatura da água do mar porque criam aquele átomo de oxigênio. Quando medimos esta porção de oxigênio, podemos medir a temperatura dos antigos oceanos, e isso significa a terra e a temperatura do clima. Por isso, quando fazemos esta medição, obtemos um registro da temperatura do mar durante 500 milhões de anos. Quando olhei para os dados, percebi que havia algumas oscilações na tendência geral da temperatura e que essas oscilações encaixavam perfeitamente no que descobrimos a partir da geologia e como era o clima nessa altura. Eu e os meus colegas fizemos um estudo estatístico sobre isso e descobrimos que havia uma espécie de periodicidade de pouco mais de 140 milhões de anos para trás e para diante entre a estufa e o congelador. Suspeitei de que a razão para esta escassa periodicidade tinha a ver com o céu mas procurei e não encontrei nada. Assim, acabei por desistir. Não tinha qualquer explicação. Jan Weiser reconstituiu a temperatura utilizando registros geoquímicos. A diferença entre essa reconstituição e aquilo que eu estava a utilizar era que Jan Weiser realmente reconstituiu a temperatura por isso sabia exatamente o calor e o frio que fazia. Deste modo, enviei-lhe um e-mail. Certa noite estava sentado no meu escritório a trabalhar. De repente apareceu um e-mail. Era de Nir Shaviv e dizia Bom, sou capaz de ter uma explicação para si. Ele dizia que tinha estado a trabalhar nas variações dos raios cósmicos durante mais ou menos os mesmos intervalos de tempo e que o volume de variações de raios cósmicos que atingiam a Terra durante esse intervalo era mais ou menos semelhante às variações nos átomos de oxigênio no clima que tínhamos observado. Quando me juntei a Jan Weiser tínhamos de facto uma reconstituição e o que descobrimos foi que havia mais frio na Terra cerca de menos 5 a 10 graus quando estávamos dentro dos braços espirais da galáxia. Ninguém jamais tinha descoberto algo assim e ficámos simplesmente espantados com aquilo. Mas mais interessante ainda é que isso significa que os raios cósmicos são a principal influência no clima da Terra pelo menos numa escala temporal geológica. A única explicação para isto é a teoria de Sven's Mark sobre a cobertura das nuvens. Quando comparamos o registro geológico com o registro astronómico é isso que obtemos. Vemos que os dois códigos de barras nos dão o mesmo produto. A linha preta é a reconstituição geológica da temperatura na Terra utilizando os registros geoquímicos da Janweiser. O que vemos a vermelho são as variações no fluxo dos raios cósmicos. Quando juntamos as duas coisas elas correlacionam-se muito bem. Estatisticamente é muito significativo mas não somos obrigados a acreditar na estatística. Olhe e perceba que é muito significativo. tem sido dito muitas vezes que o Sol não foi responsável pelo aquecimento que temos sentido nos últimos 20, 40 anos. Contudo, se olharmos para os dados oceânicos veremos que existe uma boa concordância entre a temperatura e a atividade solar. O que vemos é a temperatura do oceano até cerca de 50 metros de profundidade. mas se compararmos a concordância geral com a forma como a curva vermelha varia ela é muito boa e a curva vermelha representa os raios cósmicos como os raios cósmicos têm variado durante este período. Assim, mesmo hoje em dia verificamos que é o Sol que domina a evolução das temperaturas. Fê-lo no passado, está a fazê-lo agora e falo-á também no futuro. Numa experiência como a que está a ter lugar em Copenhaga é crucial porque se for bem-sucedida trará muita luz sobre a origem física do elo de ligação entre os raios cósmicos e o clima. Será a última peça do puzzle e que vai completar a imagem. Assim, os antecedentes efetivos do aerossol correspondem mais ou menos com precisão ao que temos sobre o oceano. A experiência não é apenas algo que se liga e da qual temos o resultado logo de seguida. Obtêm-se muitos resultados, fazem-se muitas experiências e tenta-se ver se é tudo consistente com a interpretação que está a dar. Com os resultados desta experiência esperamos sinceramente descobrir ao certo como o Sol afeta o clima, como pode modular os raios cósmicos que atingem a Terra, como os raios cósmicos controlam a ionização e como a ionização controla o clima, muito provavelmente através da formação da cobertura nebulosa. É muito interessante ao fim de quase oito anos de trabalho finalmente termos chegado a esta fase de tentar explicar estas experiências. todas as peças foram encaixadas durante quase um ano. Por isso não é de um dia para o outro que de repente dizemos fantástico, eis os vossos resultados. Não é assim. De facto, implica muito trabalho. É de fato um trabalho difícil. Há sempre um certo grau de incerteza quando se fazem experiências porque estamos constantemente a questionar tudo o que fazemos, se está certo ou errado. Mas fomos muito cuidadosos e fizemos muitos testes com estas ideias. Por isso acho de facto que encontramos um mecanismo muito importante. e que foi uma grande surpresa para nós pelo modo como realmente funcionava. E o mecanismo foi uma grande surpresa de como funcionava. É muito longe. Eu quero dizer, isto é 0,34 pbb. Então, é muito, muito alto. O que descobrimos ao imitar um fluxo maior de raios cósmicos é que de facto produzimos mais aerossóis na câmara. Isso significa que os raios cósmicos produzem aerossóis responsáveis pela formação das nuvens na atmosfera real. Através das nossas experiências descobrimos uma nova forma de química atmosférica que pensamos ser responsável pela formação de novos aerossóis e assim também das nuvens na atmosfera terrestre e revela que os eventos no universo estão a condicionar o clima aqui na Terra a um ponto nunca antes entendido. Uma boa parte das nuvens que vemos no céu é de facto o resultado deste processo que temos vindo a investigar nas experiências. Mas claro que agora teremos de ver como é que os nossos outros colegas reagem às nossas descobertas e vai ser muito interessante observar isso como o nosso trabalho vai ser recebido. Mas acho que fizemos um ótimo trabalho e estou muito satisfeito com todos os que têm participado neste projeto. Deste modo é o culminar de muitos anos de trabalho. É realmente muito agradável. pensamos que tínhamos feito de facto uma grande descoberta científica na compreensão de como os raios cósmicos afetam a cobertura nebulosa da Terra e desse modo o próprio clima. Mas por várias razões e estranhas razões não pudemos publicar o texto. Acho que o apresentámos quatro vezes a diferentes diários e ainda não conseguimos publicar os resultados. Henrik Svensmark e a sua equipa obtiveram ótimos resultados e eu esperava que eles fossem publicados de imediato ou poucos meses depois de os terem obtido. em vez disso levaram 16 meses a publicá-los e acho que a razão foi a relutância das comunidades meteorológicas como um todo sobretudo aqueles que apoiam a teoria antropogénica do efeito de estufa em aceitarem a ideia de que esta nova teoria já demonstrada por várias evidências empíricas seja também apoiada por evidências experimentais. A parte mais frustrante acerca das rejeições foi a de que não houve de facto nenhuma crítica real a qualquer erro da nossa parte. Foi do tipo não tem interesse ou é demasiado longa. Ninguém criticou verdadeiramente as ideias. Por isso este tipo de rejeição foi ainda mais frustrante. Os editores são por vezes notavelmente ingênuos em relação a estas coisas. acho que deviam de facto olhar para estas coisas e quando o relatório negativo se revela manifestamente sem substância deviam pedir ao árbitro para clarificar. Isto tem uma nova dimensão agora que o aquecimento global se tornou uma questão política. As coisas tornaram-se politicamente incorretas. Nos Estados Unidos ao menos temos casos de pesquisas boas e sólidas sobre o aquecimento global que foram recusadas para publicação porque alguém decidiu que não era nada daquilo e que não devia ser publicado. Penso que isto é não só uma infelicidade para o autor como também para o país e para todo o mundo pois trata-se de um problema que é melhor esclarecermos para sabermos como vamos resolvê-lo. Finalmente, penso que após mais de um ano de espera conseguimos publicar o nosso estudo no Royal Society. No final desta viagem posso agora dizer com grande confiança sim, encontramos uma bela solução para o mistério das nuvens. e o que permanece um mistério é quando a restante comunidade meteorológica vai compreender que poderes bem superiores estão a controlar o clima do exterior. O Sol afeta o clima aqui na Terra. A Via Láctea afeta o clima aqui na Terra. e se queremos perceber o que se passa há que ter estes fatores em linha de conta. É maravilhoso pois em vez de vivermos neste planeta isolado fazemos parte de um ecossistema galáctico. Estamos a testemunhar o que se passa à nossa volta. Estas ideias revelam que a Terra já não é uma pequena ilha isolada a flutuar pelo Universo. Fazemos parte do grande Universo e os processos que lá se desenrolam tais como a formação de estrelas e as enormes escalas temporais ou alterações na atividade solar vão afetar o clima da Terra. E nós podemos ter grandes alterações climáticas na Terra por causa disto. versão portuguesa Santa Claus audiovisual ou a Terra